6 horas e 22 minutos e eu já começo esse bloco ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai trazer as ocorrências policiais pra gente, tudo que aconteceu na madrugada, nas primeiras horas da manhã, Bárbara. Mariana, é isso mesmo. Bom dia novamente. Olha, um homem que não teve a identidade revelada foi baleado numa feira, próximo, na verdade, à feira do mutirão na zona norte da capital. Segundo informações da 27ª Companhia Interativa Comunitária, essa vítima estava caminhando ali próximo à feira do mutirão, quando foi surpreendida por um suspeito não identificado, que logo atirou contra a vítima e fugiu do local. É, pessoas ali, próximo mesmo, que socorreram a vítima. Ele, apesar de ter sido baleado na cabeça, ele foi socorrido com vida, encaminhado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo e segue internado com a situação de saúde estável. E, Mariana, olha, a sobrinha do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, né, o José Roberto Fernandes, Vanessa Fernandes, de 31 anos, ela foi presa em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas. E ela foi encaminhada para o centro de detenção provisória feminino, né, na tarde de ontem, Mariana. Volto com você. Da Bárbara, daqui a pouco a gente volta com mais informações e, olha, gente, um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos de idade aqui na capital. E o que é pior, a irmã da vítima afirma sofrer abusos há pelo menos 7 anos. Eu vou com a Patrícia de Paula, que vai trazer os detalhes desse caso para a gente. A polícia foi até o bairro de Japiim e aí lá encontrou o pai da menina e fez a prisão em flagrante. Estou aqui com a doutora Joyce, que vai falar o andamento agora desse caso, a partir desse momento. O que é que acontece, doutora? Bom, ele está indiciado por estupro de vulnerável, considerando que o fato tinha acontecido aí no decorrer da madrugada, um fato que ele confessa, que ele admite, muito embora já na delegacia e em sede de interrogatório tenha dito que confundiu a esposa com a filha. O fato é que o relato da filha não é um fato isolado, já é um abuso que vinha ocorrendo. E na manhã de ontem ela teve coragem e procurou um familiar e aí pediram a ajuda da polícia militar, que fez a condução de todos para cá. Que coisa, hein? Mais um caso aí de abuso envolvendo o próprio pai, que absurdo. E olha só, um corpo em avançado estado de composição foi encontrado por moradores de um ramal lá no Tarumã, na zona oeste da capital. Populares foram atraídos pelo mau cheiro e localizaram os restos mortais. Vamos ver. O local é de difícil acesso. Fica no ramal da UG. Esta via pouco iluminada e quase sem asfalto no Tarumã. Para chegar até o local, onde o corpo foi achado, nossa equipe precisou caminhar 50 metros, em uma trilha mata adentro. Esse é o local onde foi encontrado o corpo da vítima. Foi uma moradora que sentiu um forte odor aqui na região e resolveu procurar de onde vinha. Quando chegou naquela clareira ali, ela localizou o corpo, já em avançado estado de decomposição. E logo acionou a polícia, no final da tarde desta segunda-feira. No início da noite, policiais militares da vigésima Cicom localizaram os restos mortais. A vítima do sexo masculino estava de bruxos, usava um tênis e estava sem camisa. Nenhum pertence ou documento que a identificasse foi encontrado. Devido às condições do cadáver, não foi possível apontar a causa da morte no lugar. Um exame detalhado deve ser feito no IML. Por enquanto, o corpo segue sem identificação na sede do órgão. Uma dona de casa foi morta com quatro tiros no bairro Rio Piorini, que fica na zona norte aqui da capital. Ela foi atingida enquanto arrumava a cerca da casa. A família acredita que a vítima foi confundida com outra pessoa. O crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira. Segundo um dos filhos da vítima, ele, o cunhado e a mãe estavam arrumando a cerca da casa pelo lado de fora, quando dois homens armados, não identificados, chegaram e dispararam contra a empregada doméstica, Deusimar Cardoso da Silva, de 43 anos. Foi atingida por quatro tiros, dois no braço e dois nas costas. Na hora que eu corri lá para baixo, eu vi o assassino com a arma ainda, mas mais na minha frente do que eu. Na hora que eu percebi que ele estava na minha frente lá, que eu tinha corrido sem rumo aqui, aí eu voltei para cima. Quando eu cheguei aqui, minha mãe já estava estendida no chão. Os familiares acreditam que ela tenha sido confundida com outra pessoa. Todo mundo conhece aqui, a vizinha sabe que tinha ouvido com nada de errado. Vocês acreditam que ela foi confundida com alguém? É isso, alguém confundiu ela e estacionou ela. É errado. De acordo com informações da 18ª SICOM, o local é considerado um ponto de tráfico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ainda na Zona Norte, um homem foragido do sistema penitenciário foi executado com cinco tiros. Cleuton Rego Martins, de 23 anos, foi encontrado em uma área de mata na rua Santa Rosa, bairro Cidade de Deus. Segundo informações da polícia, ele foi torturado e assassinado com cinco tiros, um deles na testa. Moradores ouviram os disparos e se trancaram nas casas. As pessoas que moram lá só ouviram os tiros, não abriram as portas, até por medo. E ao acordarem de manhã, verificaram esse cidadão lá morto. Segundo informações da polícia, Cleuton era foragido do regime semiaberto, onde cumpria pena por tráfico de drogas e roubo. E olha, a gente viu aí o caso desse ex-presidiário, o caso da dona de casa, infelizmente ainda muitos homicídios aqui na nossa capital. A gente pede aí a polícia que possa dar um apoio aí em vários bairros. A gente mostrou a violência na zona sul de Manaus, inclusive, mostrando aí os arrastões que acontecem na madrugada, principalmente em plena luz do dia. E aí, nesses bairros, as pessoas não ficam mais... não tem mais paz, né? As pessoas não ficam mais dentro de casa com segurança. As pessoas precisam se prender. Ao invés de os presidiários estarem presos, são as pessoas que têm que estar presas aí. A gente faz um apelo aí à polícia militar do Amazonas, à Secretaria de Segurança, que possa aí, de fato, intensificar as blitzes, intensificar a segurança. A gente vai chamar a Cheia Evna Nascimento, que vai falar de uma operação da Secretaria de Segurança Pública, a gente falou agora da Secretaria, na zona sul de Manaus. Bota ela na tela ao vivo pra mim. Olá, Cheia! Até que a pouco a gente volta com a Cheia, sinal da Cheia deu uma caída. Olha, no próximo bloco, em Presidente Figueiredo, moradores se revoltam com a falta de coleta de lixo e jogam os sacos em frente à Prefeitura. Agora são 6 horas e 29 minutos, a gente volta já já.